Legenda Adriana Zanotto E todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Legenda Adriana Zanotto 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 E só que no sábado, atendendo alguns pedidos, alguns apontamentos do Ministério Público, nós tivemos aí algumas alterações do decreto. Então, o que mudou basicamente, daqui a pouco a gente pode falar com mais propriedade, inclusive a gente pode ler aqui a autoração. Mas basicamente, daqueles serviços considerados aí que poderiam funcionar, a bicicletaria não pode mais. Então, desses novos serviços que foram autorizados, assistência técnica, de aparelhos elétricos, de aparelhos eletrônicos. Então, mas nessa parte aí, bicicletaria está fora, bicicletaria não pode fazer esse atendimento. Agora, com relação, salão de beleza, salão de estética, escritório de contabilidade, escritório de advocacia, que estava autorizado a você marcar a hora, ir no escritório com portas fechadas ou no consultório lá, no salão de beleza, isso não pode. Então, a gente vai continuar com quem precisa cortar cabelo, com o barbeiro, com a manicure, indo até a casa das pessoas. Quer dizer, isso só valeu praticamente na sexta-feira e no sábado, né? Aí a gente já teve essa alteração. E outra alteração que a gente teve também é que as lojas que estavam autorizadas a receber o crediário em São Roque foi determinado o seguinte. A loja ali na porta poderá receber o crediário. Só que também isso, por um apontamento do Ministério Público, foi retirado. Então, o pagamento de crediário não pode mais ser realizado em São Roque, ali na porta da loja, sem a pessoa entrar na loja, né? Então, aí a pessoa falou, mas se falava de São Roque, de Mairinque, é o que a coisa é próxima aqui e está muito ligado. Mas aqui em Mairinque, o decreto baixado pelo prefeito Peixinho, permitindo que a pessoa pagasse o crediário, pagasse sua conta, a pessoa podia, ou como está valendo ainda aqui em Mairinque, mas vai ter alteração também, a pessoa em Mairinque, a pessoa podia, ou pode ainda, entrar na loja, pagar o crediário e sair. E em São Roque, diferente. A pessoa não podia entrar, tinha que pagar o crediário ali na porta e ir embora, entendeu? E isso em São Roque já não pode mais. Crediário também, pagamento de conta na porta da loja, isso não é mais permitido por essa mudança que a gente teve no decreto. E com relação a Mairinque, vamos também ter alterações, mas o prefeito Peixinho agora há pouco mandou uma mensagem aqui para o nosso Jair Ribeiro, dizendo que as alterações ainda não estão concluídas ali no decreto, mas vamos ter novidades também. E o outro ponto em São Roque é que você pode ter o drive-thru, né? Então, locais que tem condições de passar o carro, a pessoa entra, tem o drive-thru, tudo bem. Mas não pode mais ligar para a loja e falar assim, olha, eu estou precisando de tal artigo, tal produto. Quanto custa? Custa tanto. Tudo bem, então deixa empacotado aí, deixa embrulhado, que eu vou passar e vou pegar. Não pode mais esse retira, entendeu? Então, pode ter o delivery, você pode ligar, solicitar um produto, aí a pessoa pega e manda esse produto para você, o delivery, entrega em domicílio, mas não tem mais isso de entrega na porta da loja. Então, alguns detalhes, né, Alain? E a gente vai passando, o prefeito Cláudio Góes explicou no sábado também, junto lá com o doutor Bonino, o Rafael Bonino, essas alterações que nós tivemos aí e qualquer novidade a gente vai passando. Aliás, se tem uma novidade do Cláudio Góes, hoje tem Cláudio Góes ou não tem? Hoje a gente recebeu informação aqui da assessoria que não vai ter pronunciamento do Cláudio Góes, como é de costume, todos os dias às 18 horas, né, Vander? E falando sobre essas medidas, acho que são pontos favoráveis, né? A gente ainda não tem uma noção exata de como está o município, a região aqui em relação a testes, a notificações, tem várias notificações, mas o número pode ser muito maior, né, Vander? Em relação a testes que não foram feitos. Então, acho que são medidas que são feitas para tentar diminuir essa pandemia, essa evolução. Uma coisa que eu achei legal hoje, eu passei pela Rua Central de São Roque, do lado do Bar dos Gêmeos. Do lado do Bar dos Gêmeos, você esteve na Tiradentes? Isso. Porque o Bar dos Gêmeos, quando começou, era na 7 de setembro. Era. E se não me falha a memória, 7 de setembro ao lado do número 140. Agora, eu lembro que o 140 da 7 de setembro morava o meu amigo Zezito José de Oliveira, com quem eu tive a alegria de trabalhar na Associação Comercial de São Roque, né? Ali tinha o Bar dos Gêmeos. E os gêmeos estão agora na Tiradentes. Tiradentes. Eu passei do lado da lotérica e, felizmente, as pessoas respeitando o distanciamento de um metro de distância de cada pessoa que está na fila. Achei muito interessante essa medida da população, acho que até da própria lotérica, de estar informando as pessoas sobre esse distanciamento. Não, isso é muito importante. E aí, outro detalhe também. Daqui a pouco a gente vai falar disso também. O prefeito Cláudio Góes, na sexta-feira, esteve aqui com o Marcelo Marques, que é o chefe de gabinete, e falou das multas também. Então, agora a gente tem multas, por exemplo, o estabelecimento comercial, que não fornecer, que a pessoa estiver sendo atendida sem máscara, é multa de R$100 por cliente sem máscara, ou por funcionário sem máscara, entendeu? Aí, mas fala assim, mas não é obrigatório usar máscara, não. Aqui em Mairim, que é, mas você fala em Mairim, mas é que são coisas, aí o cara em Mairim que é obrigado a usar máscara na rua. O peixinho baixou que é obrigado a usar máscara. Eu no mercado agora, toda vez de máscara, a minha está até ali no cantinho. E aí, em São Roque, recomenda-se que não use máscara, mas recomenda-se de uma forma assim, praticamente obrigatória. Olha, use máscara, não tem multa, mas pela sua segurança, pela sua saúde, pela saúde dos outros, use máscara. Mas se a pessoa não estiver usando máscara, ela não vai ser multada. Mas se ela chegar no estabelecimento comercial, ela não poderá ser atendida, né? Ao menos que o estabelecimento forneça uma máscara para essa pessoa. E se nesse estabelecimento comercial chegar à fiscalização e tiver um cliente sem máscara, a multa de R$100 por cliente. Por cliente sem máscara. Se não tiver aquele cartaz que o Cláudio Góes falou aqui, aquele cartaz que a Associação Comercial está fornecendo, e não somente para os associados, está fornecendo para qualquer comerciante, vai lá e pode retirar. Tem também no site da Prefeitura que você pode baixar e você pode fazer a impressão desse cartaz, que são 4 ou 5 orientações que você tem que colocar esse cartaz na porta do seu estabelecimento. Se não tiver esse cartaz, também é multa, entendeu? E tem que fornecer o álcool em gel 70. E aí se a pessoa chegar, o fiscal chegar lá e não tem, entendeu? Agora, não fique esperando o fiscal, né? Você sabe da sua obrigação, a gente sabe que não está fácil para ninguém, mas o comerciante, para poder atender os seus clientes, tem essas exigências aí. Então, às vezes as coisas vão mudando e às vezes você vê, olha, em tal local está podendo, tal, mas vamos ficar com as nossas coisas aqui, entendeu? As determinações que nós temos aqui na nossa São Roque, na nossa Mairim, que se vê de uma cidade para outra, já tem diferença. Imagina quando se vai de estado para estado, de região para região. Então, é isso daí, você pode mandar a sua mensagem aqui, se você quiser fazer algum comentário também. Eu acabei saindo da página aqui, deixa eu ver aqui, ó. A Maria Olímpio, boa tarde, eu vou dando uma boa tarde para toda a equipe, já já nós teremos toda a equipe em ação aqui. Quem mais, se alguém mandou alguma mensagem aqui, quem está acompanhando o programa, meu amigo Rogério Gama. Quero mandar um abraço aqui para o Rogério Gama, que ele é produtor do Eli Correia. Grande abraço para o Rogério Gama, que também trabalhou na produção do Oswaldo Betil, trabalhou na produção do Zé Bétio. E uma das raras fotos do Zé Bétio, onde o Zé Bétio está aparecendo mesmo, assim, porque tem umas fotos do Zé Bétio aí, meio de lado, meio fora de foco. O Rogério Gama mandou para mim outro dia uma foto ao lado do Zé Bétio. Grande Rogério Gama, grande produtor, grande repórter. Rogério, vamos ligar para você qualquer hora aqui, para você bater um papo com a gente. E o Rogério tinha um período que ele fazia uma sessão lá no programa Eli Correia, que ele pegava os cantores antigos. Então, lá da dupla, pega aqui, Mocoque Paraíso. Aí ele localizava lá o Paraíso, entendeu? Ele ia pegando, tem umas duplas assim, então, Gilberto e Gilmar, essa está fazendo o Zé, sei lá, localizava. Então, ele pegava tanto cara aí, rapaz, tem tanto cantor aí, onde anda o Ovelha? Ele ia lá e localizava o Ovelha. O nosso Rogério Gama, a maior agenda de cantores aí que fizeram sucesso. A Maria Olímpia, Olímpio, eu uso todas as vezes que saio, jamais me encontrarão sem máscara, até tudo se ajeitar. É isso aí, tem que realmente tomar tudo cuidado aí. O Ronaldo do Prado, mandando boa tarde para a gente aqui. Carlos Paulino, Rui Josman Ribeiro Lopes, grande Rui. A Nádia Botter também. Nádia, você mandou para mim outro dia um vídeo aqui, dizendo como é que funciona. A Nádia é lá do PATI. E aí, importante, as pessoas estão perguntando, e o PATI? E o PATI? Aí até o Claudio esteve aqui e esclareceu que o PATI não é um serviço municipal. A ferramenta toda depende do governo do estado. E por isso que o PATI não está em funcionamento aqui em São Roque, que fica ali na entrada da Brasital pela Rui Barbosa. Obrigado aí, a Nádia Botter, que está acompanhando. Já ligou para o nosso Zé Balaio? Ah, para o Zé Fernando? Se não for o Zé Fernando, pode ser o Zé Balaio também aí. Depois temos a Simone Júdica também, o pessoal que vai participar com a gente. Alain, como é que está o setor policial? Mesmo com pandemia, com tudo aí, tem cara que está roubando por aí? O cara não perdoa nem pandemia? Acabei de abrir uma notícia aqui. Uma notícia aí, qual que é? Que a polícia está atrás de um jovem de 14 anos que vem praticando furto aqui nos bairros. da Granada e do Barreto. O nosso estúdio fica na região do Granada, do Barreto, aqui. Então tem um sujeito, um indivíduo, 14 anos, já tem a idade dele. E ele está fazendo alguns pequenos furtos ou já são furtos médios? Já são furtos médios, né? A gente até noticiou algumas semanas atrás o caso desse adolescente, né? Hoje a polícia fez um cerco policial aqui na região do Bartolomeu, aqui do posto, para tentar encontrar esse jovem, mas ele acabou escapando. Ah, é? Então já tem a ficha dele? Já tem a ficha aqui. Não vou citar o nome. Não, não. Não é menor também, não pode. Mas já tem nome, tem tudo. Já tem nome, já tem foto rolando. A gente, devido à lei, a gente não pode mostrar. Mas a polícia está no cerco para pegar esse jovem de 14 anos que vem praticando alguns furtos e roubos aqui na... Porra, é muito triste isso daí, 14 anos, né? No bairro de Granada. O Ronaldo do Prado é seu amigo, porque está falando, manda um abraço para o Alain, palmeirense sofredor. É o Rona. Grande Rona. É o Rona. Joga muito o volante do Grêmio. Espera um pouquinho. O Rona. Filho do Rona pai, né? Isso. Porque eu conheci o Ronaldo pai, né, o Rona. Deixa eu ver a carinha dele aqui. Ele joga bem? Joga bem. Joga bem, muito bem. Ele tem uma loja de carro recém-inaugurada, mas deve... Onde que é a loja de carro dele? Ah, chegando ali no farol da Anacobase ali. Ah, por ali ele tem uma loja de carro ali. Tem uma ali, a R7 Motors, né? É, mas esse é o pai que está mandando aqui para mim. Esse é o pai. É o pai. O Ronaldo do Prado, pai. O Rona, ele tem ele. Vou passar lá. Vende Brasília? Ah, mas ele pode dar um jeito, né? Arruma uma brazoca. Tá bom, obrigado aí, Rona. É isso aí. Se você tiver carro para vender, vamos vender carro online aqui também, viu? Porque tem que ser isso daí. Faz um anúncio aqui, Rona. As concessionárias, está todo mundo aí tentando encontrar o caminho. Eu ouvi hoje uma entrevista do representante das concessionárias e falou assim que a situação não estava boa. E agora a gente tem toda essa pandemia e a situação ficou pior ainda. E o mercado de veículos está muito preocupado. entendendo que se a gente tiver uma volta daqui a um mês aí que a coisa comece a normalizar mais ou menos, eles imaginam assim que vai demorar uns cinco, seis anos para que o mercado de venda de veículos consiga se restabelecer. Porque aí você fala assim, olha, tem as lojas de carro e você tem as concessionárias. Aí você pode falar, ah, mas as concessionárias estão tranquilas, né? O pessoal da concessionária atenderam. Ele falou também não. Você tem grandes concessionárias, você tem médias concessionárias e tem concessionárias pequenas também dentro daquele setor. E o grande problema é o capital de giro, né? Se você para de vender, então é uma crise que mexe com todo mundo, mas depois nós vamos superar tudo, depois nós vamos superar tudo. E o Ronaldo Prado falou que em breve vamos fazer uma parceria, vamos fazer assim. E eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Chiquinho do Autoelétrico. Se o seu carro parar, que eu vou falar uma coisa aqui, o cara já dá risada, já sabe se o seu carro parar porque está usando pouco, chame o Chiquinho do Autoelétrico Santa Quitéria, tá? Ele faz a melhor transmissão de bateria, a melhor transmissão de carga de bateria, quem faz é o Chiquinho. Não é isso aí dizer que ele faz chupeta, não. É a melhor transmissão de carga, entendeu? Se o seu carro parar de funcionar, chama o Chiquinho lá do Autoelétrico Santa Quitéria, ele manda a equipe dele lá, Autoelétrico está podendo atender, todo mundo com máscara direitinho. Fale com o Chiquinho do Autoelétrico Santa Quitéria, há mais de 30 anos atendendo você, tá bom? E o Zé Balaia vai participar? Eu meti um... Para dar 5 minutos. Ah, então tá bom. E o Zé Fernando? Ah, depois o Zé Fernando. Então vai lá, joga o celular na vara de bambu. Eu quero falar com o Zé Fernando sobre uma série que eu comecei a assistir que eu estou viciado agora. O Zé está falando. Pode falar, o Zé já está na linha aqui, ele só... Então tá bom, então é assim, ó. Enquanto isso eu posso dar só uma informaçãozinha. É, pode, pode. Enquanto isso eu fico aqui, ó. Alô, Zé Balaia, você tá pronto aí, Zé Balaia? Agora tá, então pera um pouquinho. Deixa eu lembrar aqui, onde que eu vivo a voz do telefone? Não lembro mais. Pô, eu disse uma coisa pra gente, fica três dias sem fazer uma coisa, achei aqui. José Carlos Baloni Garcia, boa tarde, Zé Balaia. Tudo bem, Zé Balaia? Boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde, a equipe da Giro Mix. Eu tava pondo a camisa aqui da equipe. É, mas pra participar por telefone não precisa. Não, mas é pra dar um tom mais formal, assim, sabe? Meu Deus. Até por telefone o cara põe o uniforme, meu. É, brincadeira. Que nada, você tá falando de pijama, Zé Balaia. Não, não, tô com a camisa do Giro Mix aqui. É, esse é bom, rapaz, bom. Zé Balaia, como é que você tem acompanhado tudo aí esse fim de semana? Nós tivemos o decreto do prefeito Cláudio Góes e depois a gente teve o Ministério Público fazendo algumas recomendações. Quer dizer, se a gente deveria ter, na verdade, uma padronização, né, Zé? Vamos pegar aqui o que o governo do estado determinar vai valer pra todo mundo. Aí o próprio governo deixa alguns espaços para as cidades. E aí, às vezes, acaba ficando a coisa meio confusa, né, Zé Balaia? É, aquilo que a gente comentou, né, não há uma uniformidade, assim, de ações pra serem praticadas aí pelas cidades, né? Por mais que as cidades tenham aquela autonomia pra trabalhar rapidamente nesse sentido aí da decontenção e da propagação do vírus, né, ela, às vezes, toma alguma medida, digamos, aqui em São Roque, ela flexibilizou um pouco mais, né, tanto é que foi reconhecido pelo Ministério Público e chamou atenção pra que se voltasse. No caso de Mairinque, às vezes, Mairinque vai fazer algumas adaptações, mas Mairinque foi um pouco mais rigoroso que o ato do governo. Então, você, digamos assim, juridicamente, você até poderia, né? Você não pode ser mais liberal do que aquilo que foi proposto pelo governo estadual. Você pode ser um pouco mais rigoroso, sim, né? Então, no caso de Mairinque, não há tanto problema. O ato do governador tá pedindo, recomendando o uso de máscara, Mairinque tá exigindo o uso de máscara. Então, nesse aspecto, por mais, assim, radical que seja essa medida, ela pode ser cumprida nesse âmbito municipal, que tá diferente do governo, mas mais rigoroso. No caso do governo de São Roque, ela foi um pouco mais flexível do que as medidas propostas no decreto. Então, aí já o Ministério Público pediu pra que isso fosse revisto, né? Então, é todo um jogo, assim, digamos, de interpretação e que, na verdade, poderia ser evitado, né? Se houvesse uma uniformidade nas medidas para serem seguidas por todos, né? Que seguisse de cima pra baixo, né? Tá havendo muita confusão nesse aspecto. Até no governo federal, às vezes, você percebe manifestações do presidente que são um pouco mais pela abertura, né? Pela, digamos assim, por uma volta ao normal, até volta às aulas, volta do comércio funcionando, mas ele só fala isso, né? Não põe no papel. Então, aquilo que eu brinquei outro dia, que ele faz os decretos verbais, mas se ele puser no papel, aí ele vai se complicar, porque vai estar contrariando, inclusive, as determinações da Organização Mundial da Saúde. Enfim, tem toda essa celeuma aí, essa polêmica, que, infelizmente, deixa os comerciantes, uma hora eles ficam, até por um lado aí, que os 600 reais está entrando na economia, as pessoas estão um pouquinho mais com recurso para gastar, vamos dizer assim, e proximidade do Dia das Mães, aquele troço todo. Então, os comerciantes ficam até um pouco animados com essa possibilidade, e daqui a pouco recua, porque houve uma flexibilização, digamos assim, fora da determinação do governo do Estado. E isso não é bom, né? Que fica esse vai e vem, a população não sabe se realmente fica na quarentena rigorosamente, ou se pode sair. E agora, infelizmente, cara, a confusão, nesse aspecto, não ajuda nada, 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 cara. É isso aí, Zé. O Alain, tem uma pergunta para o nosso Sebalaio? Se você tem, deixa eu passar aqui, pega o telefone, vou jogar para o seu alonge, hein, longe, hein, põe luva, põe luva, luva, tudo ali. Tem que jogar o telefone para o cara, agora você enferrou, agora... Boa tarde, Zé, tudo bem? E aí, Alain, tudo bem, querido? Tudo bem, cara. Agora não devolve mais telefone para mim. Graças a Deus, tudo bem. É isso aí. Zé, como que você viu esse pedido de demissão do Sérgio Moro na última sexta-feira? Então, Alain, aquilo que nós estávamos comentando outro dia aí, que o presidente, ele tem um projeto político que diz ficar oito anos no poder, vamos dizer assim, no aspecto de buscar a reeleição, né, quatro anos mais a reeleição. E ele já deixou bem claro isso logo no início, né, ele faz todo um jogo de polarização para falar, olha, eu sou aquele que veio para resolver os problemas, tirar o país daquilo tudo que o PT, né, ele caracteriza dessa forma, que o PT causou ao país. Então, se não sou eu, é o PT, se não sou eu, é o PT. Então, ele quis fazer esse jogo um contra o outro para ele ter, digamos assim, sucesso na reeleição, porque ele vai falar, se eu não continuar, volto o PT. Então, mas o jogo não é esse, né? A gente sabe que, às vezes, com o andar da carruagem, alguns ministros vão ganhando uma certa projeção, porque são diferenciados, né, porque no caso do Moro, ele é uma personalidade marcante aí na vida do país, polêmico, é claro, mas, de qualquer forma, ele assumiu aquela questão da Lava Jato, ele ficou reconhecido internacionalmente pela ação toda, que redundou em desvendar diversos esquemas aí terríveis, envolvendo corrupção em diversos pontos, principalmente na Petrobras, enfim. E o Mandetta também, por conta do coronavírus, que acabou assumindo um certo protagonismo, dando poder, assim, àquelas determinações mais firmes no sentido da quarentena, eles ganharam uma notoriedade e deixaram um pouco o presidente de escanteio. E aí o presidente não suporta esse tipo de competição aí, né? Ele quer ser, realmente, ele o grande chefe de Estado ali, né? Então, o Moro também não conseguiu, digamos assim, dar aquela independência para a Polícia Federal que ele esperava, porque o presidente acabou até declarando isso publicamente, né, no ato da demissão, e depois o presidente, na fala dele, desastrosa, logo em seguida, também deu a entender que algumas coisas estavam realmente acontecendo. Isso vem num momento difícil, né? Porque, na verdade, a saída do Moro não foi apenas um, digamos assim, um pedido de demissão. Ao falar, ele deixou muitas denúncias ali contidas naquele discurso que fez, que vão repercutir, que vão ter desdobramentos ainda e vão, digamos assim, conturbar mais ainda a situação do presidente da República perante aí os poderes constituídos, né? Porque pode haver um processo de impeachment ou pode se iniciar, talvez, uma investigação para que isso possa culminar num processo de impeachment. É, não é uma coisa boa, neste momento, essa crise política que foi desencadeada aí, tanto pela saída do Mandetta, que foi por um choque de, digamos assim, de competências, né, o presidente pensando num tipo de ação para esse momento da questão do vírus, né, da coronavírus, aí dos seus, digamos, abre ou não, o outro não, não abre, e se chocaram. Aí o Moro já foi uma outra questão mais forte que foi divulgada, que foi a questão de interferência nas ações da Polícia Federal, né, que ela é um órgão aí que tem uma certa, não, tem uma independência, né, é uma questão de Estado, não é uma questão de governo, então a gente tem que ficar bastante cauteloso porque, possivelmente, a gente vai enfrentar novamente essa questão conturbada aí de, se um processo de impeachment ou não, né. Ok, não, muito bom, Zé, você ter falado dessa questão, pô, tô vendo dois caras de bicicleta lá na praça, lá, e são dois... São dois senhores, né. Dois senhores, um conversão, porque acho que parece até que aquela bicicleta que o Lima Duarte fazia propogando nos anos 70, é... Calói ou Monarque, barra circular. Meu Deus do céu. É, eu sei lá, a gente volta a dizer, né, o problema de andar de bicicleta é saudável, é ótimo, a gente espera que as pessoas se movimentem mesmo, mas, de qualquer forma, a placa está lá e o poder público é que é o culpado, não ciclistas, né, então, e se você coloca uma placa, porque... E agora, no coronavírus, não pode ficar andando aí, pô. Então, quer dizer, você tem algumas orientações no sentido de que um exercício físico pode ser feito ao ar livre, né, pela manhã, você tomando alguns cuidados, ou bicicleta, ou andar, caminhar, correr, mas sempre dentro de algumas, de algumas, cumprindo algumas determinações, né, mas não tem jeito, cara, quando tem a placa, além do coronavírus, tem a placa, então não pode mesmo, né, meu? É, e não tem bicicletaria atendendo, é isso, é isso. Viu, ô Zé? Entendeu, Zé. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fechar a sua participação aqui, o nosso Carlos Alberto Lopes, o doutor Pingão, quando eu falei que o Ronaldo Prado joga futebol, ele falou assim, explica que ele joga muito, muito no sentido de treinar todo dia, de jogar todo dia. E o Wagner Varelo, o nosso Wagner Bola Murcha, filho do Zito Mandi, grande nome da história do paulistano, ele falou assim, que essa fotografia sua que tá aparecendo aí, é de 30 anos atrás, que hoje, ele colocou até uma palavrinha aqui, falou que hoje você tá mais inchado. A sorte sua que você é ponta esquerda e era lateral esquerdo, porque se ele fosse lateral direito, ele ia dar umas bordoadas em você. É isso, quando você fala que se jogou mais do que o Bola, pô, o meu cunhado, o Aguinaldo Grande, era reserva do Bola Murcha, ele fica louco. Era moleque, mais moleque, né, só por causa disso. Mas o Tuchê também jogou, jogou muito futebol. O Bola jogava porque o pai dele era o presidente do paulistano. É isso que o Tuchê fala, eu jogava muito mais, mas ele era filho do técnico e depois do presidente, pô. É, então, tem jeito. Mas, viu, você falando dessas questões aí de futebol e tal, eu acompanhei até um pouco, assim, surpreso, né, a questão do José Silvério na Bandeirantes, né, Silvia, você viu aí que... Teve o seu contrato reincidido, né, o Silvério, porra, grande locutor esportivo, a gente tem grande admiração pelo Silvério, a gente começou a narrar até por conta do José Silvério. O José Silvério tá passando por essa situação, que teve esse contrato reincidido, mas vamos dizer uma coisa, né, o José Silvério, quero que ele continue narrando, tomara que já passe e tal, mas o José Silvério foi um cara pé no chão e construiu ao longo da sua carreira aí a sua vida profissional também, financeira, graças ao seu mérito e tal. A gente fica muito triste e não queria que fosse dessa maneira. Eu acho que o Silvério tem fôlego aí pra narrar aí muitos gols ainda, mas é um cara que fez uma carreira maravilhosa. A informação que eu recebi é que hoje tem muita gente que é PJ, né, e parece, né, que a gente tá tendo... A gente tá vendo aí muitos companheiros aí de profissão e de outras áreas também, com esse contrato do PJ aí o pessoal tá suspendendo tudo, né? É, então, mas um detalhe, assim, só pra ilustrar, né, essa questão toda envolvendo o José Silvério, é que ele tinha também a previsão de participar de mais uma Copa, né, e tava até dentro desse contrato dele e a durabilidade do contrato seria até a próxima Copa do Mundo lá na... No Dakar. Catar. Catar, Dakar, Catar. E também ele tem o nome da equipe agora, a equipe de esporte, chama-se equipe Zé Silvério. Como é que a turma pergunta isso daí agora, né? Como é que vai ficar se essa... Esse nome... Eu acho que a homenagem pode continuar, pode continuar a homenagem. Deve permanecer, sei lá, daí também, né, se é questão de direito de imagem, alguma coisa nesse sentido, sei lá, né? Mas é muito, pô, o Zé Silvério fantástico, e outro dia ele fez uma visita aqui a São Roque, aí meu amigo o Zé Antônio Vilhote me chamou, a gente fez um bate-papo muito legal. O Silvério realmente é acima da média, né? A gente tem o Osmar Santos, grande locutor, que tem todo aquele show de transmissão, né? Tiro-lirulí, tiro-lirulá, que era um grande show. E do outro lado o Silvério na narração técnica, né? Daquele que se via o jogo, né? Bola na direita, na esquerda, ele passava, você via o jogo de futebol. A gente brincava que a Jovem Pan, com a narração do Silvério, era a tradução da imagem, né? E o Silvério realmente, em cima do lance, uma coisa impressionante, dificilmente trocava o nome de um jogador, dificilmente troca, né? E ele vai continuar narrando aí, realmente uma carreira maravilhosa, os grandes momentos na Jovem Pan, depois na Bandeirantes, mas lá o título de 77 do Corinthians, um monte, né? O Palmeiras, quando foi campeão em 93, falou, eu vou soltar a minha voz. Quer dizer, coisa marcante. Muito bem, muito bom. Muito bom, obrigado, Zé. Eu que agradeço. Valeu, Zé. Bola pra frente aí, vamos ver, até amanhã. Até amanhã, grande abraço. Bom, o que que você... Obrigado, Zé. Vamos fazer o seguinte, o ministro tá falando, Nelson Taich tá falando, vamos pôr um pouco o ministro aí, depois a gente vai lá com... Eu não li as mensagens aqui, o pessoal mandando... Só que eu tô com dificuldade de correr as mensagens aqui, meu computador tá dando uma... uma travada feia aqui, depois o Alan passa algumas mensagens pra gente aqui, tá bom? Vamos lá, então. Vamos lá, vamos acompanhar aí o que tá falando o ministro. Enquanto isso, vai fazer o contato com o nosso José Fernando Rabekini. Pode passar, Renato. Próximo. Só uma coisa importante. Uma coisa que a gente vai mudar um pouco é, em vez da gente só apresentar os números, a gente vai tentar trazer uma discussão no número, pra que vocês entendam o que a gente tá fazendo, o que a gente tá pensando, e como a gente pretende usar essas informações pra definir as próximas políticas e ações, tá? Então, só pra gente mudar um pouquinho o formato, pra que a gente tenha uma discussão um pouquinho mais, um pouco mais detalhada da estratégia e do que a gente tá pensando e o que a gente pretende fazer. Bom, nós temos até o momento 66.501 casos, isso tá no painel nosso eletrônico, cada vez mais nós não vamos detalhar todos os estados, isso tá nos materiais, e 4.543 óbitos. foram, até ontem, nós tivemos um incremento em relação a ontem de 7.5%. São 4.613 casos novos nas últimas 24 horas, e 4.000, e dos 4.543 óbitos, 8% de incremento, ou seja, 338 casos. Pode passar, Renato? Bom, esse aqui é um ponto importante. Nós temos uma distribuição, considerando o centésimo caso confirmado em cada um desses países, então, comparando o Brasil com a China, com a Alemanha, Itália, Espanha e Estados Unidos, nós podemos observar que o Brasil está ali com em torno de 42 dias de evolução da epidemia desde o centésimo caso, e os demais países já têm um tempo maior de circulação do vírus. E nós vemos também, podemos observar também neste padrão que o Brasil está com um número de casos confirmados inferior ali em relação aos demais países, considerando o centésimo caso confirmado em cada país. Mas... Vou deixar o comentário. Por favor. Só tem uma coisa que é importante colocar. Quando a gente coloca dados positivos ou negativos, de forma alguma, a gente quer influenciar, tentando minimizar ou piorar o que está acontecendo. O nosso objetivo aqui é informar e mostrar para vocês as informações que a gente usa no dia a dia para enxergar o problema e tomar decisão. Então, fundamental. A nossa transparência com vocês, com a sociedade, é o que norteia o que a gente faz. Então, qualquer coisa... Eu percebi, da última vez que eu comentei sobre alguns números, que não dá para você colocar números de forma rápida e superficial. É importante detalhar mais tudo isso. Por isso, de aqui para frente, a gente sempre vai ter uma discussão técnica, vai ser sempre uma coletiva técnica, para que a gente possa falar com mais detalhe tudo o que a gente apresentar. Obrigado, ministro. Tem uma questão que sempre vem... recebemos de questionamento, é onde está, onde nós temos a situação mais importante, onde temos uma situação mais crítica. Aqui nós estamos olhando... A gente vai voltar com o ministro, se der tempo de pegar mais um pouquinho, porque a gente tem que tocar aqui o nosso programa e daqui a pouco a gente consegue pegar mais um pouco do ministro e tal, falando aí as informações. Mas agora, nós vamos com a participação aqui da Simone Júdica, que sempre tem o olhar da cronista observando a cidade e também tem o olhar jurídico, sempre trazendo para a gente aqui as informações. Boa tarde, Simone. Tudo bem, Simone? Boa tarde, Vane. Boa tarde, a nossa... Deixa eu só acertar o som aqui. Agora vai ficar legal. Boa tarde, Simone. Boa tarde, Vander, Guilherme, Alan. Boa tarde aos nossos ouvintes e internautas. Uma observação até curiosa, Vander. Eu acho interessante, eu gosto muito até quando você fala isso, que eu tenho o olhar da cronista. E agora, o olhar da cronista, ele está vendo por outros olhos, muito mais do que pelos meus. porque eu tenho procurado seguir a risca, na medida do possível, essa determinação de ficar em casa. Então, eu já cheguei durante esse período a ficar nove dias sem sair, sem colocar o pé para fora da minha casa. Nossa, nove dias é um bom tempo, hein? Um bom tempo, né? Não sei se... Não tenho lembrança de... A não ser quando eu era criança em outras oportunidades da minha vida de ter ficado nove dias sem sair de casa. E, aliás, se alguém ficou já mais do que nove dias em casa, mande mensagem para a gente aqui. Eu acho que eu recordo aqui da nossa equipe, aqui, nove dias... Equipe, sim, né? Você acaba tendo que sair para comparecer ao estúdio. O Alan também faz aí as externas. O Guilherme vai até o estúdio também. O Zé Balayu sempre comenta que ele saiu para resolver alguma coisa, às vezes, para auxiliar também ali nas provisões da mãe dele. O Zé Fernando também já ouvi comentando que às vezes sai. E eu também saio, mas só quando realmente é estritamente necessário. Tudo que eu consigo fazer do meu trabalho, seja como advogada ou como jornalista, como cronista da minha casa, pelo computador, eu acabo fazendo. Mas nem sempre é possível, até porque eu já também falei para você, os nossos ouvintes também sabem que eu tenho auxiliado algumas pessoas de mais idade, então isso acaba gerando também uma necessidade de sair algumas vezes. Mas, como eu disse, eu acabo então agora olhando um pouco a situação pelos olhos dos outros. Eu ouço o que vocês falam, eu ouço o que as pessoas falam, o que as pessoas colocam nas redes sociais e isso acaba servindo também de material para uma observação mais à distância, mas que nunca deixa de acontecer. Esse quadro é interessante notar que muitas pessoas falam ainda a respeito da grande circulação de pessoas nas ruas, não aquelas que estão trabalhando, que estão resolvendo alguma coisa, mas muitas pessoas que aparentam estar mesmo a passeio pelas ruas, ainda uma quantidade grande de pessoas sem máscaras, o que é muito preocupante, porque eu creio que se por um lado existe dúvida, divergência de ponto de vista, entre ficar em casa, sair para trabalhar, a questão da preservação da saúde, da vida, em contraponto com essa questão da dificuldade de não se ter recursos econômicos, a necessidade do trabalho, de sair para trabalhar, eu acho que em relação ao uso de máscara não existe dúvida, pelo menos eu não tenho visto as pessoas discutindo se a máscara é necessária ou não é necessária. Então, me parece que as pessoas deixam de usar porque acham realmente que não vão contrair a doença, porque acham que é um exagero, acham que tem talvez histórico de atleta e não vão ser atingidas, enfim, mas eu creio que por questão científica realmente não existe mais essa discussão. Quem está sem máscara me parece que está sendo imprudente de propósito. Ok, Simone. Simone, e agora o olhar jurídico, tem alguma novidade aí com relação a algum processo envolvendo aqui em São Roque? Temos, sim. Na sexta-feira, quando o prefeito Claudio esteve aí no estúdio, foi possível conversar com ele um pouquinho, até mesmo em uma das perguntas que eu fiz, aí ele dizia a respeito a essa questão envolvendo a disputa judicial entre o Hospital São Francisco e a Prefeitura, então ele informou que a Prefeitura estava entrando com recurso. E, de fato, houve o ingresso desse recurso. E só recapitulando, aqui fazendo um breve resumo para os nossos ouvintes, o Hospital São Francisco entrou com o mandado de segurança na tentativa de recuperar aqueles equipamentos, os respiradores, enfim, todos os seus bens que foram levados do Hospital São Francisco para Santa Casa. Eles, então, tentaram conseguir uma liminar aqui na Justiça em São Roque. O juiz negou eliminar e, assim, os equipamentos continuaram com a Santa Casa por ordem judicial agora. Aí, o que aconteceu? O Hospital São Francisco entrou com recurso tentando derrubar essa decisão de juiz de São Roque no Tribunal de Justiça de São Paulo. E eles conseguiram. Então, o desembargador, quando analisou o desembargador, mais uma vez, explicando, é o juiz que está acima do juiz das comarcas, o juiz já do tribunal, ele analisou a situação e entendeu que a Prefeitura deveria devolver os equipamentos para o Hospital São Francisco no prazo de cinco dias sob pena de multa de mil reais por dia. E, como nós explicamos também, na época, alguns dias atrás, essa decisão não é definitiva. A Prefeitura poderia ainda recorrer dela e que era a expectativa do que viesse a acontecer e o Prefeito Cláudio Góes confirmou que haveria o recurso então, na sexta-feira quando deu a entrevista aí no programa Linha Aberta. E, de fato, eles entraram então com um recurso que se chama agravo interno. São as muitas expressões do juridiquês e os muitos recursos que existem no Brasil. Então, com esse agravo interno, a Prefeitura busca permanecer com os equipamentos e não devolver para o Hospital São Francisco. E, agora, isso vai ser também analisado pelo Tribunal e, talvez, é para ser algo rápido, até porque a situação envolve uma questão de urgência, de emergência, até pela necessidade de acudir os pacientes que venham a chegar à Santa Casa, também precisando de socorro em virtude do novo coronavírus. Então, eu creio que por esses dias, talvez amanhã ou depois, já haja alguma decisão nesse sentido. Mas, no princípio, a Prefeitura não fez a devolução ainda, porque está dentro do prazo e também porque espera, com certeza, está na expectativa de que tenha uma decisão favorável do Tribunal. Então, isso é importante. Então, essa situação de momento, a situação é a seguinte, o Hospital São Francisco conseguiu aí uma liminar para que fossem devolvidos os equipamentos que a Prefeitura requisitou e agora a Prefeitura recorreu. Vamos ver, nós deveríamos ter até o fim da semana alguma novidade, né, Simone? Porque, como a Prefeitura recorreu, teria cinco dias para devolver e a Prefeitura entrou com esse recurso, pode passar de cinco dias? Pode passar de cinco dias, porque o Tribunal não se vê obrigado a dar uma resposta dentro desse prazo. Ok, e aí nós vamos acompanhando. Não vão deixar passar os cinco dias, até porque, como eu falei, envolve uma questão de saúde e se trata de uma questão até emergencial em virtude de toda a situação da pandemia. Então, me parece que o Tribunal não vai ficar protelando. E até a outra decisão também, ela saiu muito rapidamente. Então, eu creio que se estiver nas mãos das mesmas pessoas, isso daí não vai ser propelado por muito tempo. Ok, Simone, obrigado pelas suas informações. Tem mais algum detalhe? Não, por hora é isso mesmo. Vamos continuar acompanhando e se surgir qualquer novidade nós vamos transmitindo aos nossos leitores, aos nossos ouvintes. Tá legal, obrigado Simone. Eu que agradeço, um abraço a todos. Tá, obrigado a participação da Simone Júdica, já tivemos o nosso José Carlos Paulo Nicarcio, Zé Balá e minhas mensagens pararam de rodar aqui. Vamos ver se a gente põe o Zé Fernando Rabiquini para falar com a gente aqui e você ia falar, na hora que eu ia chamar o Zé Balá e você disse o seguinte, eu quero falar de alguma coisa que eu estou acompanhando. Com o Zé Fernando, você quer falar de uma série que você está acompanhando. Mas você tinha uma outra manchete. Saiu hoje que as inscrições para o concurso público de Mairim que foram prorrogadas até 14 de maio, Vander. E que concurso era esse? Concurso para gestão desenvolvimento desenvolvimento social. Não. Não, são diversas áreas. São diversas áreas. São diversas áreas. E tinha encerrado dia 23, aí prorrogaram até 14 de maio. Os interessados, é só entrar no site www.institutomais.org.br e fazer a sua inscrição. Ok. Eu recebo aqui, hoje não teremos o pronunciamento do prefeito Cláudio Góes e a assessoria da imprensa da prefeitura já está mandando aqui o balanço desta segunda-feira. Em São Roque, nesta segunda-feira, três novas suspeitas de coronavírus. Onze resultados negativos, sete pessoas recuperadas, que bom, cinco pessoas estão internadas, quatro em São Roque. Dessas quatro pessoas em São Roque, duas em enfermaria e duas em UTI e uma pessoa internada em Itu. Então, vamos lá. Boletim atualizado, 27 de abril. Total de notificações em São Roque, 147. Casos descartados, quer dizer, negativo, 106. 20 casos aguardando resultados, sendo um óbito suspeito. 21 casos confirmados. São Roque, então, com 21 casos, cinco pessoas estão internadas, sete casos recuperados e temos dois óbitos confirmados e a situação aqui de São Roque, esse boletim aqui divulgado pela Prefeitura. Diga. Outra informação da Prefeitura, Wander, que hoje teve as blitz da Vigilância Sanitária e da Divisão de Fiscalização. Segundo a Prefeitura, foram 170 estabelecimentos fiscalizados e apenas cinco precisaram ser autuados, com falta de máscaras, gel para as pessoas que adentram o comércio. Então, felizmente, os comércios estão respeitando as normas impostas pela Prefeitura. Então, está aí. A Prefeitura fez um trabalho hoje, até estava vendo aqui, onde está essa informação que eu queria... Ah, aqui. Foi uma vistoria, um trabalho de fiscalização. Tem alguns números. O resultado foi bastante positivo, que 170 estabelecimentos foram fiscalizados e cinco foram multados. Foram autuados. Autuados, é multa. cinco foram autuados. E amanhã a operação deve prosseguir atingindo os bairros e distritos. Então, nessa questão aí. Depois eu vou finalizar o programa falando dessas mudanças que a gente teve aí. Meu caro José Fernando Rabequini está conosco aí. Vamos com a participação do Zé Fernando. Você está com saudade do Zé Fernando. Lógico, faz dias que ele não aparece. Boa tarde, Zé Fernando. Saudades, Zaza. Tudo bem, Zé Fernando? Espera aí, não chegou o áudio do Zé Fernando. Está chegando o áudio. Vamos ver. Então, temos a imagem, mas não temos o áudio. A imagem é mais difícil, né? A imagem a gente tem. Vamos ver o áudio agora. Alô, Zé Fernando. Boa tarde. Ah, Zé, acho que você vai ter que tirar o fone. Vai ter que tirar o fone, Zé. Vai ter que tirar o fone, Zé. É bom para mim ouvir, mas não para os nossos queridos internautas. Mas está tudo bem. E aí? Tudo em ordem? Tudo bem. E aí, Zé Fernando? Eu quero que você faça um bate-papo aqui com o nosso Alain Vianne, porque o que você assistiu desse fim de semana e principalmente, o que você vai recomendar essa semana para os nossos amigos? Está ok. Esse final de semana eu assisti vários filmes, né? Vários. E eu até tinha colocado, aqui não deu certo, quinta e sexta, até tinha feito uma previsão aqui, mas não deu certo da gente entrar em contato, mas eu assisti as novas estreias, o Nower estreou em 1917 e a Netflix também estreou outros programas e eu fui assistindo, assisti bons filmes, reassisti alguns antigos e eu estou agora marcando para esta semana o destaque. Mas quais você assistiu? Qual que você assistiu? O que você assistiu, Zé Fernando? Você fala que assistiu bons filmes, ficou feliz, mas... Filmes clássicos, a gente quer saber. Olha, eu assisti em 1917 que entrou no Now, agora no sábado, né? Primeira Guerra, né? Isso. Na, 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 ele, a plataforma que eu tenho é a Now, não sei, no Netflix ele não entrou, ele entrou na Now. Você estava concorrendo ao Oscar, né, Zé, 1917? 1917. Como? Não entendi. Estava concorrendo ao Oscar, né? Não, ganhou, ele não ganhou o Oscar, ele ganhou as outras premiações, as outras três importantes lá que eles têm, ele venceu. As secundárias, né? Mas no Oscar deu o coreano lá, Parasita. É, o Parasita. Assisti uma série que eu fiquei algum tempo com ela vendo a floresta, né, os ladrões da floresta, que é uma série francesa e assisti também filmes, né, vários filmes, eu anotei aqui os filmes, mas o que mais me chamou atenção foi em 1917, né, e os outros, eu não anotei o nome, mas prometo que amanhã eu anoto direitinho. Né? Pode falar, estamos acompanhando os filmes que você falou aí, você teve um bom tempo para assistir filmes, hein, Zé? Você não está dormindo, hein? Não, não, eu, de fato, viu, puxa vida, eu não estou dormindo mesmo, cara, é incrível. Eu sou, seis horas da manhã eu estou em pé, às quatro da noite e ainda não dormi. Está desse jeito a vida aqui. Não, e eu estou meio perdido do tempo. Tem dia, ontem eu acordei e eu não sabia se era domingo, se era sábado, se é feriado. A gente está meio deslocado no tempo, né, mas aí eu me toquei. Não, hoje é domingo, né? Aí foi. Mas a gente está ficando meio perdido, né? A gente está, os dias estão ficando assim meio que parecidos, a gente vai, sei lá, é confuso, a gente começa, o reloginho biológico da gente começa a dar uns panes, viu? Eu me tornei mais esquecido do que eu já sou. Incrível. Estou esquecendo até mais do que eu sempre fui uma pessoa esquecida, desde moleque isso. Agora eu estou mais ainda. é incrível, tá? Estou preocupado. Você não esqueceu daquele papagaio lá, daquele chequinho que você ia dar para mim, né? Não, esse já nem lembrava mais que existia cheque. Só, só, só... O que é esse cheque? Você falou para passar a pegar um cheque na sua casa, mas eu tenho aí, aperto a campainha. A sua campainha também está meio esquecida. Brincadeira. Esquecido de tocar. Esquecido de tocar. E agora fala, Alain, o que você queria perguntar para o nosso Sérgio Fernando aí? O que você ia falar? O que você ia falar de uma série? Ah, de séries. Acho que fiquei de sexta até hoje assistindo Ozark. Ozark é um lado do Missouri. Você pode falar em português? Pode falar em uma linguagem que eu entenda melhor? O Gui vai pegar ali um trailer ali. Primeiro, o que é esse negócio? Explica para mim. O nome da série é... Primeiro, como é que escreve? Ozark. O-Z-A-R-K. Ozark. Ozark. Eu conheço o Zague, que jogou no Corinthians. Depois o filho dele foi jogar no México e o Zaguinho também jogou. O Zaguinho. Então, é Ozark. Ozark. Ozark-e. Ozark-e. E não Ozark. É uma cidade do Missouri, onde corre o Rio. Espera aí. Como ele chama a cidade? Missouri. Estado do Missouri. Olha lá. E é um cara que ele faz lavagem de dinheiro, só que você começa a ver as entranhas que é a lavagem do dinheiro, como que influencia políticos, comerciantes. Olha lá, quanto dinheiro lá. É muito sensacional a série. São quatro pessoas da mesma família, né? Ele se envolve com o cartel. A série já começa de uma forma alucinante, assim, que você não sabe o que acontece. Aí, no desenrolar dos capítulos, aí começa a dar aquela fechada na história, né? É sensacional. A minha indicação é Ozark, que é uma série que acho que agora estreou a terceira temporada na Netflix. Eu tô na segunda temporada. E é uma série muito boa. É uma boa surpresa. Esse é o lugar onde é filmado, nessa cidade de Ozark. É muito belo as fotografias. O Zé que gosta um pouco de arte, ele vai ficar deslumbrado com essa série. É muito boa, Zé. Você conhecia essa série aí? Vou assistir. Vou começar a acompanhar hoje. É muito boa. Eu sou meio ruim de série, sabe? Eu tive ruim. Não, mas essa tem um lado político, um lado muito sensacional, Zé. Acho que você vai gostar de série. Vou acompanhar, sim. Vou assistir hoje. Ó, legal. Essa é a minha indicação. Essa era a dica. Viu, o Zé Fernando, eu conversei por telefone com o Cebalá e ele falou que gostou muito daquela sua dica, daquele filme do Silvestre Stallone, O Eterno Rambo, que ele era um deficiente auditivo. Ele falou que você recomendou pra ele. É uma comédia, Zé Fernando? Qual? O Rambo, sei lá, nem recomendei nada. Você falou do Silvestre Stallone que ele era deficiente auditivo. Ele falou que ele assistiu. Acho que não sou eu, não. Será? Ele falou assim, ó, agradeço ao Zé Fernando a dica, foi muito boa aquela dica, que falou que era uma comédia. Falou que acompanhou, falou que chorou um pouco, mas ele gostou. Será que não foi você? Ó, bora, tá faltando um botão aqui, ó, também. Casa de Armarinho, tá aberto? Armarinho e tal, agora já resolviu o botão. Tá aqui, ó, o botão tá aqui. Ai, ai, ai. Tava lembrando um pouco. Tô vendo aqui esse filme do Stallone. O Zé Fernando, então tá bom, posso finalizar com você. Futebol nada, né? Nós estamos sem nada de futebol, né? É uma coisa pra você. Existe futebol ainda? Tem futebol ainda? Tem uma pior que a outra. A Holanda tá querendo... A Holanda já não vai ter campeão, já encerrou. Não é na Bélgica, né? Já não encerrou, não vai ter campeão. Esse ano vai ficar sem campeão. A Holanda acabou. Agora, ontem à tarde, eu tava assistindo, né, revivendo a final da Copa do Mundo de 94. Caramba, a gente tava vendo e tal, né? Aí, né, se a gente fala assim, poxa, aquela seleção do Parreira era uma seleção retranqueira, tal, não sei o quê, tal. Mas se você observar bem, agora a gente assistindo o jogo sabendo do resultado, era uma seleção que tocava bem ali no meio de campo, uma dupla de ataque com o Romário e com o Bebeto. Não era assim retranqueira a seleção. Às vezes a gente vê algum tempo depois, eu não sei se hoje é que tá muito retrancado, mas era uma seleção, olha, e com uma determinação ali, né, foi uma coisa impressionante, né? E uma final meio dia e meia. Foi uma loucura. Mas aquela seleção de 94 que muita gente fala aí que era feia e tal, olha, vendo vinte e poucos anos depois, é uma seleção que não era retranqueira não, hein, Zé Fernando? É, Wander, vinte e poucos anos depois, eu continuo com a conclusão que foi a pior seleção que ganhou. Ganhou de 1 a 0 nos Estados Unidos e não deu desgraçado. Não deu desgraçado. Não deu desgraçado. Eu acho que a seleção de 2010... Pera aí, a seleção de... A seleção de 2010 era horrorosa. Mas não ganhou, ali falou das que ganhou. Ganhou. Viu, Zé Fernando? Mas tudo bem. A seleção norte-americana em casa lá, os caras foram com uma determinação. E outra coisa, teve a seleção do Tele Santana, a gente comemorou vitória em cima da Nova Zelândia, da Escócia, e falou, nossa, também... Tudo bem, a seleção de 82, maravilhosa. era 4, 5, era tudo assim. Aquela ganhou da dona da casa, Estados Unidos, olha só, de 1 a 0. Um gol sem querer. Ah, o gol sem querer foi contra a Suíça. Não, Suécia. O Marcos marcou de cabeça depois que a bola desviou na mão do zagueiro. Na Suécia. Foi contra a Suécia, o gol de cabeça. O Brasil é que o Brasil jogou duas vezes contra a Suécia. Ah, mas não, acho que aquela seleção de 94... Ruim, ruim. Mas o Mazinho jogou muito, o Mauro Silva nessa final que jogou e gozado o Cafu, que é um grande jogador, mas o Jorginho estava no momento melhor e o Jorginho tem uma contusão no começo, ainda no primeiro tempo e o Cafu, tudo bem que depois no segundo tempo ele meteu uma bola cruzada lá que o Romário ficou na cara do gol e perdeu o gol feito, mas o Cafu, ele, grande jogador, mas naquela final ele não estava assim 100%. depois é que ele realmente teve uma grande evolução, mas em 94 ele tinha uma dificuldade ali no cruzamento. 5 bolas ele errou 100%. É, mas quase que ele fez o cruzamento certo para o... ele botou uma correria ali. E ele fez uma com o Romário e errou a cabeçada. Oi? Foi o único jogo dele na Copa. É, mas veja bem, essa história de ser o único jogo... Era do Jorginho, né? É, o Jorginho se machucou, mas essa história de ser o único jogador da Copa, na Copa do Mundo de 1958 o lateral da seleção brasileira era de sorte. E o de sorte aconteceu o seguinte, ele se machucou e não pôde participar do último jogo. Djalma Santos jogou só a última partida contra a Suécia e foi eleito o melhor lateral da Copa. Quer dizer... Quem foi o titular da Copa de 54 na lateral direita? Já foi o Djalma Santos também ou não? Deixa eu lembro. Exatamente, já era o Djalma Santos, é situação diferente. É, mas o Djalma Santos era bem votado. Cafu... Não, não estou discutindo o caso. Cafu realmente entrou ali naquela hora, mas o caso do Djalma Santos foi diferente. O titular era Djalma Santos, próximo à Copa o Dessort se tornou titular e se machucou naquele último jogo que a imprensa carioca disse que ele foi uma contusão psicológica. Olha um pouco, contusão psicológica. ora o que as pessoas tinham que ouvir em 1958. É, mas olha, eu acho que a seleção de 94 ela tem todo o meu respeito, viu? Não dá para a gente falar porque olha, foi o Romário decidindo, o Romário chamou a responsabilidade ali e falou assim, é comigo parceiro. Ô Parreira, eu não estou na lista aí para cobrar pênalti, não estou? Põe aí, põe aí. E eu quero dizer o seguinte, o Parreira, teve um período que eu acompanhei treinos do Corinthians, eu ia toda tarde lá no Parque São Jorge e naquele momento lá 2002, acho que 2000, é isso aí, que o Parreira era o técnico do Corinthians e o Corinthians ganhou a Copa do Brasil e tal e o Parreira era um cara maravilhoso para contar a história. Acabava o treino ali do Corinthians, ainda não tinha essa história de sala de imprensa que um ia falar, os jogadores iam passando ali e a gente ia pegando os jogadores, né? E o Parreira era sempre o último que ficava por ali. Pô, e ele conversava, quantas histórias ele contou. Eu lembro, o Parreira contou histórias do Ayrton Senna, pô, o Parreira, histórias maravilhosas do Parreira e quem era o treinador de goleiros daquela época do Corinthians era o Cantarelli, parava ali e contava umas histórias para a gente também. Olha, a gente não pode ter o mérito da turma de 94, não. O Parreira falou que o gol era um detalhe e tal, mas ganhou a taça, ganhou a taça, Zé Fernando. A taça é nossa. Ele desceu falando assim, a taça é nossa, pode tocar a mão, pode tocar. Pode, não tenha dúvida. Ele ganhou a taça, por exemplo, a de 82, não, mas eu acho a de 82 melhor. Mas eu não quero dizer o respeito. Eu acho que o Brasil foi o campeão, o legítimo campeão de uma Copa do Mundo esquisita. Se você analisar horários esquisitos de jogo, como vai ser essa agora, essa que vai vir aí agora. Jogo meia-noite, uma hora da manhã, porque não tem como jogar lá até as 4, 5 horas da tarde e não se consegue. Tem que ser mais tarde. O pessoal que disputa campeonato lá comenta isso. Essa Copa também aí vai ser também esquisita. Pode ser que o horário para nós seja até bom, não sei. Mas para eles lá vai ser complicado. Mas vamos ver, vamos ver. E aquela Copa do Mundo dos Estados Unidos foi esquisita. Vai fazer o quê? Ver, compare todas as finais e veja quais foram as piores. Ah, mas não foi uma final ruim, não. Estava vendo ali, foi um jogo bom da gente assistir. Eu não sei se porque a gente está vendo tanto jogo ruim agora, mas aquela de 94 foi, foi. Porra, pode falar que nem aqui o meu amigo aqui, o nosso amigo Rui Josman Ribeiro. Vê se pega o comentário do Rui, que o meu computador aqui está dando uma travada aqui. Mas o Rui fez um comentário aqui, acho que ele está concordando com o Zé Fernando, dizendo que o Dunga, quer só ver, aparece para você o comentário do Rui aí? Rui Josman. Josman, sabe o que é Josman, né? Homenagem aos avós dele, José e Manuel. É verdade, você vê. Zé Fernando, onde você assistiu 1917 que eu não achei? Acho que é no Now, né, Zé, que você falou para ele? No Now, exatamente. Vander, 1994 era Dunga, concordo com o Zé Fernando. Peraí, peraí, um de cada vez aí. Então, é no Now que a gente acha o 1917, tá bom? No Now. Depois se pergunta para o Zé Fernando como é que faz para ter o Now, tem que ter um canal de assinatura aí de uma das operadoras, né? Tem que ser o canal de assinatura da Claro. Da Claro. Claro. O Now pertence a Claro. Tá, e aí ele está falando que 94 tinha o Dunga, ele não concorda aqui com o Dunga, né? Concordo com o Zé Fernando, uma das piores. Foi tão esquisita que todo mundo que recebeu a Copa do Mundo, você vê aquele respeito que eles pegam, beijo, carícia. Dunga falou um palavrão, pô. Dunga pegou a Copa e falou um palavrão. Ganhamos, cara! E fala um palavrão. Quer dizer, até isso foi ruim na Copa do Mundo. Até isso foi esquisito nessa Copa do Mundo. É que foi um desabafo do Dunga ali. O Dunga é o jeitão dele e tal, mas vou dizer uma coisa para você. Tem cara que nasceu para jogar na seleção, tem cara que arrebenta no clube e na seleção não vai. O Dunga, ele teve participações importantes em clube, mas quando ele metia a camisa da seleção brasileira ali, tudo bem, a gente pode criticar, mas ele merece o nosso respeito. Aqui é o jeitão dele e tal, mas ele merece o nosso respeito. bola ele não era ruim não. Não essa segunda, a primeira. Foi até que bem razoável. Ele ganhou duas Copas América, uma dela com time reserva, com time reserva ganhando argentinos, que era argentino, se não me engano. Com time reserva. Ganhou Copa, como é, das confederações, na Copa do Mundo, ele caiu naquelas quartas de finais que, incrível, não dá para entender como é que uma mesma seleção faz dois jogos, faz um jogo no primeiro tempo e outro no segundo. Contra a Holanda? Contra a Holanda? Eu acho, sabe quem eu vou dizer uma coisa para você? Na Copa, naquele jogo que o Brasil foi eliminado pela Holanda, sabe quem fez falta naquela seleção? Daquele jogo? O Elano. O Elano estava jogando muito e depois ele teve uma contusão e tomou uma butinada lá. Contra a costa do Marfil. É, tomou uma pancada na canela lá e aquela Copa o Elano estava fazendo a diferença. o Elano estava fazendo a diferença. Oi, o que que tem o Cacá? O Cacá estava jogando machucado, né? E esse jogador, o Cacá foi expulso no jogo. É. Não é verdade, tem todo esse detalhe aí, né? É a chamada era, Dunga, coisa feia. Luiz Sabiano comendo a bola naquela época. Estou tirando mérito, é uma seleção campeã, não tirou mérito nenhum. O mérito que você tem que tirar é de 82 que não foi campeã, mas ela jogava bem. Sim, 2006 também tinha uma boa seleção. Mas jogou muito pouco em 2006. 2006 foi duro também, viu? Os caras foram meio passar férias, né? Na Alemanha. 2006 estava muito naquele clima, já ganhou, já ganhou e... Tinha o quarteto mágico, né, da seleção? Não, eu vim com 2086. A 82 e 86, eu acho que foram seleções melhores que de 94, mas perderam. Eu já estou ficando ruim da cabeça, viu? Deixa eu lembrar aqui, 74 Alemanha, 78 Argentina, o Brasil foi eliminado, aquele jogo lá, aquele guileiro Quiroga do Peru. 82, eu chorei pra caramba. 82, uma segunda-feira o Brasil perdeu pra Itália. Paulo Rossi... Eu vou dizer a verdade pra você, seria a grande seleção do Brasil. Infelizmente, perdeu. Não é mais. Mas na hora que a senhora ganha a Copa, ela passaria de 70, de 58... Será? Mas de 58 jogava muito também, cara. Também, também. Então, as duas maiores Copas, as duas maiores equipes que eu vi, quer dizer, a de 58 eu vejo agora, eu não cheguei... Eu vi vários filmes aí e tal. A de 62, um pouquinho menos, mas ela já não era tão boa, né? Os caras já estavam meio velhinhos. E a arbitragem também... Olha, de 62, o Garrincha foi fenomenal, tal, mas tudo... É uma série de circunstâncias lá. E a gente teve, por exemplo, que jogo contra a Espanha, aquele pênalti do Newton Santos lá, que ele faz o pênalti e dá uns três passos pra sair da área. Tudo tem sua história. Expulsão do Garrincha, aí tinha o Bandeirinha que tinha que ir lá pra depor, aí o Bandeirinha que era peruano sumiu, quer dizer, tem toda a história. Ele era uruguaio ou paraguaio? Ele apitava jogo aqui, ele era famosíssimo. Era conhecido pra caramba aqui, ele apitava, ele era a Bandeirinha aqui. O Oltem Aires... Ele ganhava um real lá e ele ganhava 100 dólares. O Oltem Aires de Abreu, que um dia eu fui no apartamento dele ali perto da Brigadeiro Luiz Antônio, aliás, acho que é a filha do Oltem Aires de Abreu que tá com todo esse arquivo, né? A gente tem umas coisas na vida, né? Que um dia eu tava, ligou pra mim o professor José Teixeira, que foi técnico do Corinthians, técnico do Ituano quando subiu oitenta e nove e ele falou assim pra mim... Ó, ligava pra ele também. É, ligava pra ele sempre. Faleceu o nosso querido professor José Teixeira e o José Teixeira um dia ligou pra mim e falou assim, aquele jeito calmo dele, ô, Vander Luiz, eu acompanho o seu programa, por que que você não faz uma entrevista com o Oltem Aires de Abreu? Ele foi um árbitro polêmico, tem muita história. Falei, poxa, com o maior prazer. Passa o telefone do outro e o outro era durão pra falar bravão, ô, alô, alô, ele era bravão. Aí eu liguei pro seu Oltem Aires de Abreu, ele atendeu o telefone e falou, olha aqui da Jovem Pan, Vander Luiz, ô, 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 eu acompanho o seu programa. Pô, eu queria bater um papo com o senhor, que o senhor participasse com a gente aqui do programa. Como é o prazer? Passo aqui em casa. Falei, não, mas eu quero que... Não, não, passo aqui em casa. Eu moro aqui perto da Brigadeira Luiz Antônio. Eu passava todo dia na Brigadeira Luiz Antônio. Um dia fui mais cedo, fui lá no apartamento do Oltem Aires de Abreu. Porra, não sabia as fotos que ele tinha, cara. E naquele tempo que eu fiz essa entrevista, tava 15 anos atrás, os celulares não tinham todo esse recurso, né? Aí ele... Mas uma foto eu fiz questão de trazer, que é uma foto que tá ele apitando. Aí tem o Dino Sani do Corinthians. Puta, quem que era o cara do São Paulo? Do São Paulo, não lembro quem que era o capitão. E o repórter de TV, o repórter de campo, era o Ferreira Goulart. O que Ferreira? Goulart de Andrade. Vem comigo. E aí eu falei, essa foto aí, ele falou, sabe o que é esse repórter? Eu falei, Goulart de Andrade, nem acreditei. E aí o seu Outem foi lá no programa, foi uma coisa muito legal. A filha do Outem, Aires de Abreu, é o seguinte, ela foi ministra do governo Lula, e ela, se eu não estou enganado, ela era da ANAC, da Agência de Aviação, a filha do Outem, Aires de Abreu, e quando teve aquele acidente de um avião em Congonhas, aí foi um momento confuso que a gente teve lá, ela fazia parte, era da Agência Nacional de Aviação, depois ela até ouviu outro dia uma reportagem dela, que agora acho que ela está numa igreja evangélica, e ela deve ter ficado, claro, com todo o arquivo do Outem, Aires de Abreu, que era uma coisa impressionante, o arquivo de fotos nos Estados Unidos. Olha, eu fui uma vez na casa lá do Outem, e a gente ficou conversando lá por umas duas, três horas, olha, foi uma coisa assim, impressionante, são alguns troféus que a gente tem na vida, e ele falava muito da Copa de 62, e ele falava que a arbitragem deu uma força para o Brasil, viu, Zé Fernando? Olha, hoje, coincidência, hoje tem uma reportagem no UAU, dizendo que o apitinho amigo que dizem que alguns clubes têm aqui no Brasil, o apitinho amigo em termos de Copa do Mundo é do Brasil, e não é só em finais, é em eliminatório, o apitinho amigo para o Brasil é bravo, você parar para ver, ele realmente tem razão, o apito amigo é para a seleção brasileira. É isso aí, eu só fui confirmar que o ano que faleceu o Outem Aires de Abreu, ele nasceu em 27 de setembro de 28, e faleceu 24 de dezembro de 2015, querido Outem Aires de Abreu, que um dia eu fui bater um papo com ele, ele tinha história, rapaz, Outem Aires de Abreu, que nasceu em Mossoró, e ele falava assim, nós fui lá em Mossoró, lá em Mossoró o Lampião não botou a cara não, Lampião chegou lá em Mossoró, nós botamos o Lampião para correr, é um orgulho do povo lá de Mossoró, ele falou, não botamos o Lampião para correr lá. Diz que quando ele apitava jogo de São Paulo, a diretoria já contava dois pontos, e que ele era fanático. E ele foi para a Copa do Mundo de 62, até peguei aqui, ele não, ele foi como reserva do outro árbitro muito conhecido, o João Etzel, lembra desse também? E ele tinha foto desse jogo aqui, o chamado Jogo do Século, em Nova Iorque, entre Santos e Inter de Milão em 68, ele mostrou fotos para mim desse jogo aqui. É, rapaz, Outem Aires de Abreu. É Denise Abreu. A nova filha dele é Denise Abreu. E ele tinha os irmãos, é tudo com, 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 não, é tudo com as vogais, A, E, E, ele é o O, ele é o O. Tá bom, Zé Fernando, grande abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima. É, a filha dele foi diretora da Agência Nacional de Aviação. De Aviação, como é que era o nome dela? Denise Abreu. Denise Abreu, é isso aí. Filha do ex-árbitro de futebol, Outem Aires de Abreu. É, é isso aí, Outem, nossa, Outem, nossa, cada história, cada confusão, Outem Aires de Abreu, é o tempo, o tempo daquela confusão de dulcídio, tudo aquilo. Viu? O que que tem na praça ali? Estão lavando a praça? O que que tá molhado? Ah, será que é o bebedouro que a Sabesp colocou lá? Será que tá vazando? O que que tá? Dá uma rodada na praça pra mim lá, parece que tem uma água escorrendo. O que que é? Ou é a prefeitura que tá fazendo aquela higienização ali? Não tem movimentação nenhuma, ali é de funcionário. E não tava assim no começo do programa. ouça, sombra também não é, né? O sombra. O sombra. Agora escureceu tudo. É, vamos ver, depois a gente volta lá na praça, vai tranquilo. Olha lá, deixa eu ver, vamos rodar ali na praça, tal. Deu uma, deu uma, olha lá, essa imagem ao vivo ali da praça, tal. Vamos voltar pra praça ali. O que que tem ali? Tá, tá, então. Cadê a câmera? Cadê a câmera? Mas tá bom, acho que deu pra mostrar. Obrigado às pessoas que mandaram comentários aqui pra gente. Obrigado. E o Rui Josma não se conforma com o Dunga, mas tem que respeitar o Dunga, cara, tem que respeitar o Dunga, aquele jeitão dele. Não é um dos piores volantes que eu vi, não. Não joga bem. Você viu o pior? Meio chato, meio bruto, né? É. Mas, era um bom volante, bom volante. Dunga. Geração Dunga. 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 É homenagem a um dos sete anões, né? Você sabe escalar os sete anões? Atim. Quem? Atim. Atim. Você deu um Atim pra quem? Espirro. Não. Atim, espirro. É uma coisa. Atim, zangado, soneca. Você já lembrou do Atim, Espirro. Você já misturou tudo. Atim, soneca, zangado. O Feliz, né? Feliz. Eu vou colocar aqui os sete anões, porque é só pra gente não se perder. A dupla, dá uma Atim e Espirro. Você ia falar Atim e Espirro, foi uma coisa fantástica. Eu escrevi sete anões, escrevi sete anos. Anos, viu? Anos de doze meses. Atim e Espirro. Não, vou passar aqui. Atim, espirro, gripe, tosse. Que gripe, pera aí. Os sete anões era o seguinte, né? Pra não ter falha, que não vou falar aqui, eu vou esquecer. Tinha o Atim, tinha o Dunga, tinha o Feliz, tinha o Mestre, né? Zangado. Zangado. Então você sabe o nome dos sete anões da Branca de Né? Pô, mas esse computador já aqui tá devagar a coisa aqui, hein? Pô, vamos lá. Primeiro, o Dunga. O Dunga, né? Tudo bem, o Dunga, que o tio dele achou que ele era parecido com o Dunga, botou o apelido de Dunga. Zangado, né? Que era o mal-humorado, já tá na cara. O Mestre, que era o mais experiente dos anões. O Dengoso. Dengoso. O Dengoso. Era o mais sentimental dos anões. E tem uma aparência, ele é muito parecido com o Soneca e com o Atim. Aí os caras tinham a cor das túnicas diferente, eu não sabia. Soneca. Soneca. Soneca, porque ele, claro, dormiu um pouquinho. Agora veio o famoso Atim. Atim. E Feliz. Feliz. A gente quase falou sete, né? Sete anões. E Foto A? A Branca de Neve. A Branca de Neve. Sete anões. Eu vou... Fazer uma dupla Atim e Espirro. É, foi muito bom, foi muito bom. Eu ia contar uma coisa aqui, mas eu até esqueci, eu tô... Mas todo mundo... Ah, lembrei, lembrei. Trazendo os sete anões pra nossa São Roque, eu não vou ter o ano de cabeça aqui, mas acho que o Zé Fernando vai lembrar, o Rui pode me ajudar aqui, o Zé Balaio também. Foi feito o Vasco Barione, grande Vasco Barione, do Cine de São José, também do Cine Central, mas do Cine Teatro São José, fundado em 19 de março de 51 e 19 de março é dia de São José, ele fez algumas peças de teatro. E uma das peças de teatro foi Branca de Neve e os Sete Anões. Eu acho que eu tenho o elenco lá em casa, é que tá... tá meio lá bagunçado, mas eu tenho o elenco lá. E, mas teve um cara, então, tal pessoa foi o Espirro, que é Espirro Atim, tal pessoa foi o Atim, o outro foi o Dengoso. Quem é que era menino nos anos 40, quase 50, e que foi como zangado, e o papel caiu com uma perfeição? Nosso querido Nininho Biase, que era um zangado, por natureza, mas um zangado doce, carinhoso, poxa, que saudades que eu tenho do nosso querido Nininho Biase, que um domingo de carnaval, o Fio fazia uma entrevista com ele, ele chegou lá falando, lata d'água na cabeça, só vem tranqueira, só vem tranqueira, eu tava chegando na casa dele. E o Nininho foi o zangado, eu acho que o Vasco Barione, que fez a escolha dos personagens, dos meninos da cidade, acertou na mosca, o Nininho Biase, Dona Vera, boa tarde, Flavirene, Flavinho, um abraço pra toda a família aí, que saudades do nosso Nininho Biase, mas ele no papel de zangado, caiu como uma luva, é impressionante. Tá bom, obrigado, vamos embora então, vamos fechar o programa, já cascateamos muito. Podemos ir embora? Podemos. Faltou nada? Acho que não, a curiosidade é aquela mancha na praça ali, né? A mancha na praça. Ou pode ser algum reflexo também, né, alguma sombra. Será que a torneira ficou aberta? Porque a Sabécio colocou um lavatório lá. Um lavatório, né? Não vai me dizer que era um cachorrinho que tava há 10 dias sem sair de casa, né? Acho que não. Será que era um cachorrinho há 10 dias sem sair de casa? Tá vendo lá no fundo? Lá atrás do fundo? Você não tá vendo a mancha? Aqui, ó. Tá vendo aquela? Aqui, ó. Aí, ó. Em cima do meu dedo. Aí. Sombra? Será? Mas nunca. Será? Eu saindo daqui, eu vou passar na praça. Passa lá, pra dar uma olhada. Pra ver. E lembrei da mancha, eu lembrei do mancha, mancha negra. Personagem também. O negócio é voltar ali. O Chapolin? Que Chapolin? Do Walt Disney. Ah, tinha o Alma Negra do Chapolin. Não, eu sou no tempo do Walt Disney, pô. Do Walt Disney. Agora, e tinha o Tico e tinha o Teco. Não, esse sim. E como é que sabe qual era a diferença do Tico e do Teco? O Tico tem o nariz bem pretinho. E o Teco tem o nariz maior e avermelhado. Era essa a diferença do Tico e do Teco. Agora, Duguinho, Zezinho e Luizinho, eu não conseguia descobrir a diferença. Um abraço. Tchau, tchau. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus líderes.